Eu quero muito construir o Steel Frank, mas eu não sou arquiteto, sou tu, e eu não sou engenheiro. Eu posso construir? Eu posso projetar? O que eu posso fazer no mercado Steel Frank? Eu quero trabalhar com Steel Frank, eu quero ter mercado Steel Frank. Eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, já fiz inúmeros projetos, já fiz tudo quanto é tipo de projeto que você pode imaginar. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. Você pode sim trabalhar com Steel Frank, mesmo não sendo arquiteto e engenheiro. Projetar? Não, projetar é um pouco mais difícil, gente, tá? É um pouco mais complicado. Agora, se você quiser trabalhar, se você quiser investir, se você quiser montar, você pode. Steel Frank é uma estrutura muito simples de ser montada. Ela é um sistema muito, muito, muito intuitivo. Você precisa ter algumas noções básicas, você precisa ter alguns truques que você precisa saber pra conseguir trabalhar com eficiência. E eu vou te dizer, mesmo que você não tenha esses truques, muitas vezes você consegue. Vai sair muita besteira, igual eu vejo, muita besteira no mercado, porque tem gente, só porque é simples, acha que pode fazer de qualquer jeito. Tem, tem muita gente. Mas se você tá aqui comigo, eu sei que você não é uma dessas pessoas que vai sair fazendo a Deus dará e depois que dá merda, mete fé. Tô confiando em você. O que que acontece? Steel Frank, principalmente quando a gente trabalha com ele engenheirado, né? Que é o caso que eu tenho aqui atrás de mim, as peças elas já vêm todas cortadas, elas já vêm todas marcadas, elas já vêm todas praturadas. No fundo, a gente tem como se fosse um quebra-cabeça, um levo, em que eu vejo aquela peça no desenho, eu vejo ela na vida real e eu consigo com facilidade saber como é que eu vou encaixar ela. É muito simples. Por isso que eu falo até, né? Eu brinco, o mercado de construção civil é uma mãe, abraça todo mundo. Agora o Steel Frank, então, cara, batata, é pior que mãe, é aquela avó que mima todo mundo, né? Steel Frank é tipo aquela avó que mima, sem brincadeira. Mas você tem que ter ciência. Por quê? Se você não se capacita, se você não estuda, se você não aprende, você vai montar muitas vezes errado. Você vai contratar errado. Você vai fazer a composição do sistema errada. E é aí que eu vejo muitos e muitos problemas. Conta pra mim, você quer ser aquele profissional que faz tudo errado ou você quer aquele profissional que faz certo, que faz com certeza? Você tem certeza das coisas que você faz? É isso que eu quero que você pense. Por quê? Isso aqui que você tá vendo, gente, muitas pessoas fazem. Agora, muitas pessoas fazem com excelência, com garantia, com velocidade? Não. São cada vez menos e menos pessoas que fazem com agilidade, com velocidade, da maneira que o sistema deve ser feito. E é por isso, né, que quando as pessoas falam pra mim, Ah, Helena, eu não preciso curso de estilo frente. Cara, quando eu falo isso, né, e eu já escutei muitas vezes, eu não preciso disso, eu tenho dom. Eu tenho dom pra construir. Tudo que eu pego pra construir, eu construo. Aí eu falo é mesmo. E eu já escutei isso de verdade. Mas você constrói como? Ah, eu sei como é que as coisas têm que ser feitas. Mas você constrói da maneira mais rápida possível. Você constrói com... Ou a menor quantidade de pessoas possível trabalhando a otimização da mão de obra? Você trabalha com precisão? A sobra fica alinhada, aprumada, esquadrejada perfeitamente? Você trabalha na sua eficiência máxima? Você não trabalha na sua eficiência máxima? Se você pensou duas vezes nesse momento agora, eu indico fortemente que você comece a assistir todos os meus vídeos. Porque aqui no canal do YouTube, cara, são mais de 300 vídeos que eu tenho pra você assistir gratuitos. E se você ficou mais curioso, se você ficou mais inseguro, eu recomendo mais fortemente ainda, você entre no link aqui embaixo de WhatsApp, que tá no descritivo do meu vídeo, e mande pra mim, assim, o seguinte. Helena, eu quero saber mais sobre os seus cursos. Eu tenho cursos online, em que pessoas do Brasil inteiro conseguem fazer. Inclusive, eu tenho pessoas de longe, que já fizeram só com curso online e conseguiram construir depois. E ou então você vai falar, cara, eu não quero online, eu quero presencial. Você vai me mandar mensagem agora, querendo saber um pouco como é que são os meus cursos presenciais. Não é sempre que eu tenho turma, não é sempre que eu tenho vaga. Eu quero que você entenda. Eu tenho limitações. Mas o meu objetivo é cada vez mais ensinar pessoas a construir de maneira correta, com máxima eficiência, máxima velocidade, máxima qualidade, máxima precisão. Esse é o meu objetivo principal. Então, ficou com aquela pulga atrás da orelha. Tá pensando assim, cara, sabe que eu faço uma obra boa assim? Eu não faço. Se você ficou com essa pulga, me manda aquela mensagem, fechou? Agora, se você não curtiu, bota aquele dedo pra baixo, não ponem isso. Se você curtiu pra caralho, bota aquele dedo pra cima. Se você curtiu mais ainda, deixa um comentário pra mim falando, caraca, Helena, fiquei com a pulga atrás da orelha. É isso aí. Mas eu quero que cada vez mais profissionais tenham ciência de que eles podem melhorar sim, todo dia, e que ninguém sabe tudo. Todo mundo tem constante evolução, crescendo e aprendendo 100% do tempo. Fechou? Just singin', singin' in the rain. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.